Olá, estamos de volta com mais um vídeo das Casas Bahia, ofertas do dia, promoção de hoje, descontos, novidades, a sua sugestão de produto deixada nos comentários, numa pesquisa de preços e achadinhos para o lar do seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV, seja muito bem-vindo. Muito obrigada aos inscritos pelo voto de confiança, se você é novo por aqui, a gente tem vídeo todos os dias, a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos para você, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser recomendado sempre que tiver vídeo novo aqui. Espalheteira Tramontina Loreto, com revestimento interno antiaderente 22 cm, de R$ 134,90 por R$ 89,90, em 3 de R$ 29,97. Batedeira Planetária Arno Daily, com 8 velocidades de R$ 379,90 por R$ 329,99, em 6 de R$ 55,00, economia de R$ 49,91. Smart TV LED, 50 polegadas Ultra HD 4K Samsung, de R$ 3.799, por R$ 2.399, em 12 de R$ 199,92. Lavadora Brastemp, com ciclo Tiramanchas Advanced, de 12 quilos, de R$ 2.398,50 por R$ 1.649, em 10 de R$ 164,90. Churrasqueira Elétrica Mondial Grand Steak & Grill, com controle de temperatura de R$ 169,90 por R$ 129,90, em 4 de R$ 32,48. Panela de pressão 4,5 litros Tramontina, de R$ 239,90 por R$ 159,90, em 5 de R$ 31,98. Liquidificador Mondial, com filtro 5 velocidades, de R$ 139,90 por R$ 109,90, em 3 de R$ 36,63, economia de R$ 30,00. Smartphone Samsung Galaxy A21s, tela 6,5 polegadas, de R$ 1.999, por R$ 1.269,90. Refrigerador Consul Frost Free Duplex, com prateleiras Altura Flex, 340 litros, de R$ 2.199, por R$ 1.999, em 10 de R$ 199,90. Conjunto de panelas Tramontina Paris Texture, com revestimento antiadriente, 5 peças, de R$ 279,90 por R$ 249,90, em 8 de R$ 31,24. Continuamos com as ofertas de hoje, Casas Bahia, Smart TV LED Ultra HD 4K LG, de R$ 3.099, por R$ 2.399, em 12 de R$ 199,92. Conjunto de panelas 5 peças Tramontina Versalhes, com revestimento antiadriente, de R$ 299,90 por R$ 209,90, em 7 de R$ 29,99. Lavadora Colomac, semiautomática, com reuso de água, 10 quilos, de R$ 499,00 por R$ 409,00, em 4 de R$ 102,25. Batedeira Planetária Mondial, com 12 velocidades, de R$ 341,15 por R$ 299,00, em 5 de R$ 59,80. Aparelho de J.A. Chá e Sobremesa Oxford, em cerâmica, 20 peças, de R$ 419,90 por R$ 249,90. Panela de pressão 4,5 litros rochedo, com fechamento externo em alumínio polido, e com 5 sistemas de segurança, de R$ 279,90 por R$ 229,90. Conjunto de panelas, 5 peças, inox, Tramontina Alegra, fundo triplo, de R$ 399,89 por R$ 319,90. Cicador de cabelos Taif Profissional, de R$ 237,49 por R$ 189,90, em 3 vezes de R$ 63,30, e economia de R$ 47,59. Refrigerador Eletrolux Duplex, 260 litros, de R$ 1.759,32 por R$ 1.59,98, em 10 de R$ 159,80. Conjunto de panelas, 10 peças, Tramontina Turin, com revestimento antiadriente, tampas de vidro e cabos de baquelite, de R$ 279,90 por R$ 229,90, em 7 de R$ 32,84. Panela de pressão, 4,5 litros, rochedo, turbo, fechamento externo, em alumínio, com revestimento antiadriente, de R$ 209,90 por R$ 139,90. Freezer Horizontal Eletrolux, 477 litros, de R$ 2.599, por R$ 2.399, em 12 de R$ 199,92. Refrigerador Brasemp Frost Free, com compartimento para latas e long-necks, 375 litros, R$ 2.429, Lavadora de roupas Eletrolux, automática, 15 quilos, de R$ 2.199, por R$ 1.799, em 10 de R$ 179,90. Conjuntos de assadeiras riofratárias, 10 peças Marinex, de R$ 159,90 por R$ 139,90, em 4x, de R$ 34,98. Conjunto de frigideiras Tramontina, com revestimento antiadriente interno, 3 peças, de R$ 169,90 por R$ 129,90, em 4x, de R$ 32,48. Lavadora Colomac, semiautomática, 14 quilos, de R$ 559,00, por R$ 489,00, em 4x, de R$ 122,25. Smartphone Samsung Galaxy A31, tela 6,4 polegadas, de R$ 2.099, por R$ 1.699, em 12 de R$ 141,58. Smart TV LED 58 polegadas Ultra HD 4K Samsung, de R$ 3.699, por R$ 2.999. Smartphone Samsung Galaxy A11, tela 6,4 polegadas, de R$ 1.699, por R$ 1.59,90, em 10 de R$ 105,99. Continuamos com as ofertas de hoje, casasbaia.com.br, refrigerador Brastemp Frost Free, com espaço adapt 443 litros, R$ 3.249,00. Cooktop H5 Bucas Consul, com acendimento super automático BVolt, de R$ 813,01, por R$ 539,00, em 5 de R$ 107,80. Panela de pressão Panelux Alumínio Polido, 4,5 litros, de R$ 59,90, por R$ 39,90, economia de R$ 20,00. Conjunto de xícaras para chá Oxford Biona, em cerâmica, 6 peças, de R$ 119,90, por R$ 89,90, em 3 de R$ 29,97. Depilador Britânia Aquasense Pivolt, de R$ 149,90, por R$ 99,90, em 3x de R$ 33,30, sem juros, economia de R$ 50,00. Aparelho de jantar e taças Duralex, 16 peças, de R$ 169,90, por R$ 119,90, em 4x, de R$ 29,98, economia de R$ 50,00. Secador de cabelos Taife Profissional, de R$ 274,88, por R$ 219,90, em 4x, de R$ 54,98. Conjunto de xícaras para café Oxford Daily, com pires, em cerâmica, 6 peças, R$ 89,90, ou em 3x, de R$ 29,97. Deixe você também, a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Modelador de caixas Taife, com cabo giratório Bivolt, R$ 179,90, por R$ 159,90, em 3 de R$ 53,30. Smartphone Samsung Galaxy A11, tela 6,4 polegadas, de R$ 1.698,89, por R$ 1.128,00, em 10 de R$ 112,80, economia de R$ 570,89. Essas são as promoções de hoje, casasbahia.com.br, depilador Philips Bivolt, de R$ 215,89, por R$ 179,00, em 3 de R$ 59,67. Panela de pressão Tramontina Brava, em aço inox, com fundo triplo, 4,5 litros, de R$ 359,90, por R$ 299,90, em 10 de R$ 29,99. Lava e seca Samsung Coeco Bubble, e lavagem a seco inox look, 11 quilos, de R$ 4.899, por R$ 3.999,00. Churrasqueira Redonda, esmaltada, abafo, morde, R$ 185,90, por R$ 169,00, em 5 de R$ 33,80. Liquidificador Arno Power Max, 15 velocidades, de R$ 199,90, por R$ 169,99, em 3 de R$ 56,66. Panela Wok Tramontina Paris, em alumínio, com antiaderente, tampa de vidro com saída de vapor, cabo de aço inox e baquelite, 32 centímetros, de R$ 199,90, por R$ 149,90, ou em 5 vezes, de R$ 29,98, economia de R$ 50,00. Aspirador de água e pó Eletrolux, de R$ 259,90, por R$ 229,99, em 4 de R$ 57,50, economia de R$ 29,91. Depilador Filco Aqua Deluxe Plus, bivolt, de R$ 229,99, por R$ 199,90, em 3 de R$ 66,63, economia de R$ 30,09. Conjunto de panelas Tramontina Évora, com revestimento interno cerâmico, 5 peças, de R$ 619,90, por R$ 499,90. Faral de chão mor em aço dobrável, com abas de R$ 104,90, por R$ 79,90, em 2 vezes, de R$ 39,95, economia de R$ 25,00. Aparelho de jantar e chá sobremesa, 20 peças, Oxford Daily Luisa, em cerâmica, de R$ 229,90, por R$ 199,90, em 6 de R$ 33,32. Panela de pressão, 7,6 litros, rochedo, turbo top, com fechamento externo em alumínio, polido e tecnologia turbo, R$ 179,90. Camabox Queen Size, mais colchão, pilo-in, molas e sacadas, de R$ 1.499, por R$ 1.299, em 2 vezes, de R$ 108,25. Escada mor em alumínio, com 6 degraus e fita de segurança, de R$ 159,90, por R$ 129,90, em 3 vezes, de R$ 43,30. Refrigerador Eletrolux, com Ice Max, 474 litros, de R$ 4.089, por R$ 3.599, em 12, de R$ 299,92. Tábua de passar roupa Flash Limp Leme, geométrica, de R$ 109,90, por R$ 89,90, em 3 vezes, de R$ 29,97, economia de R$ 20,00. Kit furadeira de impacto Filco, com maleta, 11 peças, R$ 189,90, em 5 vezes, de R$ 37,98, sem juros. Kit especial Mondial, com secador de cabelos e prancha alisadora, de R$ 229,90, por R$ 199,90, em 3 vezes, R$ 66,63. Quarta roupa Bartira Luigi, com 3 portas e 4 gavetas, de R$ 1.099, por R$ 899,00, ou em até 12 vezes, de R$ 74,92, sem juros, economia de R$ 200,00. Essa foi a nossa pesquisa de preço de hoje, casasbaia.com.br, produtos em oferta, descontos, novidades, sua sugestão de produto. Muito obrigada pela companhia, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não ficar de fora, sempre que a gente postar vídeo novo. Até a próxima! E até a próxima!